O Flamengo também sobre essa eliminação do Fluminense, né? O Fluminense foi eliminado, gente, da Copa Libertadores e Pedro Olímpico de uma maneira melancólica, né? Foi um negócio bem até constrangedor, né? A forma como o Fluminense jogou mal. Aliás, o Fluminense vinha com mais resultado, vinha dizendo isso, do que desempenho, né? O Fluminense não jogou melhor que o Flamengo quando venceu o jogo por 1x0. O Fluminense não jogou bem contra o Milionários lá em Bogotá. O time colombiano perdeu o pênalti com um homem a menos, pressionou o Fluminense, poderia ter vencido o jogo. Teve um jogador expulso tolamente, né? Uma expulsão justa, mas boba, quando venceu por 1x0. Não jogou bem o primeiro tempo contra o Milionários, também em São Januário. Aí, quando faz o gol já na segunda etapa, consegue o controle da partida. O Fluminense não foi brilhante contra o Olímpico. No primeiro tempo, houve a falha do Fábio, do goleiro. O Olímpico empatou e o jogo ficou muito esquisito. O Luiz Henrique fez um belo gol numa jogada individual no segundo tempo. A coisa mudou. Enfim, o Fluminense vinha com mais resultado que desempenho. E hoje foi muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos conversar também sobre a vitória do Flamengo.